Se eu te falar tudo o que eu sinto Meu Deus do céu, cê vai assustar Eu tenho o direito de viver Eu tenho o direito de me apaixonar Você me iludiu com suas mentiras Eu sempre fui sincero com você, amor O tempo vai passar e eu vou te esquecendo Agora eu quero mesmo é que você se exploda Não quero nem saber se você sofreu Não quero nem saber se ainda me ama Como você teve essa coragem De fazer amor na nossa mesma cama Não quero nem saber se você sofreu Não quero nem saber se ainda me ama Como você teve essa coragem De fazer amor na nossa mesma cama De fazer amor na nossa mesma cama De fazer amor na nossa mesma cama De fazer amor na nossa cama